Música A Pai do Senhor, meus amigos Tudo graça e Pai, em nome do Senhor Jesus Deixar uma palavra aqui, profética Como Deus me libertou, como Deus me transformou Ele pode mudar a tua vida, talvez como Ele mudou a minha vida Através de que? Através da palavra de Deus Através de oração, através de jejum E meu irmão, eu tenho um testemunho Que Deus como Deus é muito maravilhoso, como me libertou Você que tem um filho nas drogas Você que tem uma filha na droga, na prostituição Irmão, qualquer que seja for E você tá orando, não desiste de orar por ela Deus vai alcançar a sua oração Não se preocupa não Só basta você clamar a Deus Mais e mais basta você adorar a Deus Irmão Yuri, como é que tu conseguiu sair das drogas, irmão Yuri? Olha como eu saí das drogas Foi a palavra de Deus Eu consegui sair, irmão Todo dia eu era viciado, irmão Todo dia fumar, cheirar, bebia, irmão Sabe como eu consegui? Não foi nem remédio, não foi nem procurar nem remédio Como psicólogo, não Sabe quem eu procurei? Jesus Sabe quem me libertou? Foi Jesus Tava viciado, meu irmão Todo dia, sabe que é todo dia cheirando Fumando, bebendo Sabe o que é isso, irmão? Todo dia Aí eu falei pra mim mesmo Deus, me liberta Me transforma Só dei o primeiro passo Deus deu o segundo Deus me libertou E hoje eu tô aqui levando a palavra de Deus Muito alegre na presença de Deus Glorificando e exaltando o nome do Senhor Eu vou deixar aqui uma palavra Que se encontra aqui em Salmo 118, versículo 17, 18 Assim diz Não morrerei Pelo contrário Viverei E cantarei as obras do Senhor O Senhor me castigou Severamente Mas não me entregou a morte Mano, quantas vezes o diabo tentou me matar, irmão Quantas vezes quando eu tava no tráfico aí O diabo tentou me matar, irmão Quantas vezes cilada ele fez pra mim Poder me matar, irmão Mas Deus nunca deixou Porque tinha promessa na minha vida Porque, irmão Mas mesmo assim, irmão Eu tinha Deus no meu coração Não era soberbo Nunca fui aquele de humilhar as pessoas Nunca fui de cobrar as pessoas Quando eu trabalhava no tráfico, irmão Eu era o gerente, irmão Quantas vezes o patrão manda Mano, cobra aquele ali, irmão Vai lá, cobra aquele cara ali Mano, você viu falar no ouvido aí Mano, sai fora, mano Mano, vaza, mano Porque eu não gostava, mano Porque, como se disse Se planta, tu vai colher Tu pode bater Papá, tu tá ali batendo nele No outro dia pode ser tu Vai ser tu no lugar dele depois É assim que acontece Quando a Bíblia não tá escrito Com ferro tu ferrar E tu vai ferir também, irmão Com tu ferir, tu vai ser ferido também, irmão Com tu ferir, tu vai ser ferido também, irmão Com tu ferir, tu vai ser ferido também, irmão Com tu ferir, tu vai ser ferido também, irmão Com tu ferir, tu vai ser ferido também, irmão Com tu ferir, tu vai ser ferido também, irmão Com tu ferir, tu vai ser ferido também, irmão Amém.